Oi, pessoal, tudo bem? Vocês estão no canal Pensar Direito. Hoje vamos pensar sobre as diretrizes da educação básica para as escolas do campo e a pedagogia da alternância, que vocês encontram nos documentos aqui abaixo na descrição do vídeo. A apresentação tem a seguinte divisão. 1. Identidade camponesa. 2. Projetos institucionais. 3. Qual visão de desenvolvimento. 4. Poder público e sistemas de ensino. 5. Formação de professores. 6. Financiamento. 7. Pedagogia da alternância. E 8. Qual visão do campo. Agora que você já sabe como será a apresentação, bora começar. Mas antes, roda a vinheta. 1. Identidade camponesa. A identidade da população camponesa está vinculada à sua realidade, sua temporalidade e seus saberes. No entanto, trata-se de uma identidade forjada não apenas na diversidade do modo próprio de sua vida social, mas também na diversidade de utilização do espaço do campo. Portanto, o que conta na identidade camponesa é a vida social no espaço do campo. A identidade camponesa é fruto da diversidade social, cultural, política, econômica, geracional, étnica e de gênero. A educação do campo, desde a creche até a pós-graduação, visa respeitar essa diversidade sem transformá-la em desigualdades e visa também profissionalizar as pessoas do campo, mantendo-as no campo. 2. Projetos institucionais. Os projetos institucionais e as propostas pedagógicas das escolas do campo, respeitada sua autonomia, devem levar em consideração seus sistemas de ensino, as diretrizes curriculares nacionais e a legislação brasileira, sobretudo a Constituição e a LDB, visando o desenvolvimento que torne possível uma vida digna. É nas escolas do campo, mais do que em quaisquer outras, que a relação entre escola, família, comunidade e movimentos sociais se dá com mais força, principalmente levando-se em consideração a gestão democrática da educação, não somente em seu aspecto institucional, mas também social. 3. Qual visão de desenvolvimento? Uma reflexão. Como a educação pode contribuir para uma vida digna no campo? Aqui entra a educação como fator de desenvolvimento pessoal integral, social, econômico e ecológico. Nesse sentido do desenvolvimento, que a universalização do acesso à educação básica e profissional pode contribuir. Assim, também os projetos institucionais, propostas pedagógicas e parcerias podem contribuir para o desenvolvimento de uma qualidade de vida individual e social no campo. 4. Poder Público e Sistema de Ensino É competência do Poder Público, em regime de colaboração, o dever de proporcionar educação infantil, fundamental e média nas comunidades rurais. A educação superior também entra nessa competência, mas nas proximidades das comunidades rurais. É competência dos sistemas de ensino regulamentar o atendimento escolar do campo, seus espaços educativos e o calendário escolar do ano letivo. Nesse ponto é que a metodologia pedagógica da pedagogia da alternância entra em ação, no sentido de adaptar o tempo educacional ao tempo rural e aos espaços pedagógicos rurais. 5. Formação de Professores Os docentes das escolas do campo dependem da política de formação inicial e continuada de professores e de sua política de remuneração e de carreira do magistério. Quanto à formação de professores, os sistemas de ensino observarão a diversidade de sujeitos e de espaços do campo, a gestão democrática, a igualdade e a ética, com base nos valores da solidariedade, coletividade e autogestão. 6. Financiamento Quanto ao financiamento educacional, as escolas do campo devem, ao mesmo tempo, respeitar e exigir as previsões da Constituição, da LDB e do Fundeb, que já vimos nas aulas anteriores. Um destaque deve ser ressalvado quanto ao custo aluno na educação do campo, que deve levar em consideração as especificidades do campo, a variação demográfica e a relação professor-aluno, dando preferência à educação diretamente na comunidade para evitar grandes deslocamentos. 7. Pedagogia da Alternância Quanto ao planejamento dos dias letivos do calendário educacional, a pedagogia da alternância vem se mostrando como a melhor alternativa para a educação do campo. Isso porque, além de respeitar o calendário agrícola, estabelece relação complementar entre os tempos de aprendizagem da família, da comunidade e da escola. A pedagogia da alternância teve origem na França em 1930 e chegou à América Latina, mais especificamente ao Brasil, em 1969, no Espírito Santo, por meio da educação jesuítica. Então, expandiu-se até as atuais EFAs, escolas, famílias agrícolas. Portanto, visando a formação integral do educando, seu prosseguimento nos estudos e na sua localidade, bem como o desenvolvimento rural sustentável, a pedagogia da alternância deve ser adotada na educação do campo, sobretudo nas regiões onde prevalece a agricultura familiar. 8. Qual visão do campo? Para uma melhor compreensão da educação do campo e das suas especificidades, é necessário superar duas visões do senso comum que são equivocadas. A primeira delas é a visão do campo como um lugar do passado, cheio de paz, abundância e felicidade, que seria necessário recuperar. A segunda, uma visão cujo centro é a cidade, que sempre prevalece e com relação a qual o campo deveria adaptar-se e integrar-se. Na história constitucional e legislativa brasileira, predominou a segunda visão, que dá destaque à cidade. Já na população, predomina, via de regra, a primeira visão do campo como um lugar do passado, abundante e feliz. Para superar a primeira visão do rural como lugar de paz, abundância e felicidade, devemos ver o campo como espaço de lutas e de conflitos. Já para superar a segunda visão, a da prevalência do meio urbano, devemos ampliar a compreensão das relações entre campo e cidade, no sentido de que o rural incorpora aspectos do urbano, ao mesmo tempo em que resgata valores sufocados pelo modelo de urbanização. Portanto, a educação do campo só tende a ganhar com a pedagogia da alternância e com uma visão do campo como espaço de conflitos e de lutas, numa relação de mútua interferência com a cidade e o meio urbano. Nossa próxima aula é dia 20 de maio, na qual vamos trabalhar as políticas públicas de atendimento, a educação básica do campo e um artigo sobre movimentos sociais disponíveis aqui na descrição do vídeo. Não esquece de ir lá no blog e ver o trabalho de hoje, o link está aqui na descrição. Excepcionalmente nessa aula e nas próximas, eu utilizarei o Google Formulários, então você não precisa mais tirar foto e enviar no nosso grupo. Ah, e se você aprendeu algo hoje, curte o vídeo e cola no canal com sua inscrição. Até breve, nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau, sumam da minha frente.